Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com essa samambaia, popularmente conhecida como ninho de passarinho. Essa planta é da minha esposa e está precisando de uma divisão, uma manutenção. Já está muito apertado aqui. Vejam aí esse vaso. Está muito pequeno. E para aproveitar e fazer talvez duas ou três mudas, Quero que vocês acompanhem essa manutenção. Primeiro eu vou tirar algumas folhas que estão caídas aqui, porque essas folhas não vai dar para aproveitar. E depois eu vou manter só essas que estão mais retas aqui na vertical. Então vamos lá, vou tirar um pouco dessas folhas primeiro. Pronto, eu já tirei um pouco das folhas que estavam caídas e algumas defeituosas aqui no meio. Agora eu vou colocar, tirar ela do vaso, passar para essa bacia e dar uma analisada aí como que está, qual é a situação. Então se eu tenho como separar ela direitinho, se vai ser complicado ou não. Então vamos lá. Meu Deus, olha só raízes. Que situação, hein? Cresceu muito rápido essa planta. Eu acho que por enquanto eu não vou mexer nas raízes. Eu vou primeiro dar uma olhada aqui, onde eu posso cortar. Aqui está vindo brotos, tudo em volta. Eu posso cortar aqui, olha. Nesse ponto. Vou pôr inteiro aqui, pegando o outro lado também, dividir em duas. Depois eu vou manter uma delas, uma parte que eu vou fazer um novo vaso para mim. E as outras duas mudas, passar em outros dois vasos para vender. Vamos lá, com a faca bem afiada. E aqui, olha, mais ou menos aqui assim, dá para fazer um corte. Vamos! Hoje eu não peito, agora para a de 24g. O que eu vou pegar agora? Então, agora eu tenho duas partes, essa parte ficou maior que aquela, então eu vou dividir essa aqui novamente. Nossa, machuquei a mão. Aqui também não está difícil, tem uma posição boa aqui que dá para aproveitar esses brotos. Tem um broto aqui, outro aqui, uma folha nova aqui, outra aqui saindo. Então, eu vou cortar, não vai ficar dividido no meio certinho, mas aqui dá para cortar. Deixa eu ver, é, exatamente. Perfeito. Olha, duas mudas, três mudas, né? Agora eu gosto de descompactar um pouco. Cadê o meu garfo? Vai com a faca mesmo. Vou descompactar um pouquinho aqui essas raízes para elas tomarem novo rumo quando eu colocar no vaso, né, não continuar assim, enovelada. Tá bom. Vamos calcular agora aqui, um pouquinho no fundo e um pouco dos lados. Agora essa terra aqui, já tinha um pouco de terra, que eu havia feito uma manutenção numa samambaia anteriormente, uma terra já com, eu peguei um material da composteira e eu vou, é, eu vou enriquecer um pouco mais aqui, eu vou pôr um substrato e um pouquinho mais de material da composteira. Eu tenho aqui a terra, que tem muitos minerais, aqui a compostagem não foi completada, mas já dá para usar. A compostagem que tem mais minerais ainda, né, que esse material foi decomposto, pelo menos parte dele, pelos micro-organismos e não tem problema dele ir no vaso. E aqui o substrato, que vai deixar essa terra bem airada, permitir a drenagem, né, de água, não, não deixar que acumule água aí e ficar bem macia, airada para, para as raízes assim, elas podem se desenvolver e crescer, né, para todo lado. Bom, é, já faltou um pouquinho no fundo, né, eu já medi aqui a altura, então eu vou compensar um pouquinho de terra no fundo e vamos lá novamente, vamos ver. É, eu acho que tá bom. Vou ter que inclinar um pouco para a planta ficar nivelada, né. Prontinho, essa já está com a casinha renovada. Agora vou molhar bem, dar uma lavada nesse vaso e vou fazer agora o replantio das outras mudas. Então, vamos lá. Prontinho, trabalho concluído com sucesso. Olha aí, três mudas. Eu gosto de fazer essa manutenção, essa divisão nas samambaias, na primavera, quando as plantas estão em atividade, né, olha, estão brotando, estão crescendo, elas já estão saindo daquela fase de dormência do inverno. Para transportar, como ela é uma planta muito delicada, com folhas longas e um descuido pode acabar quebrando essas folhas, eu gosto de amarrar assim, olha. E transporta com segurança, não vai causar dano nenhum, né, fica muito mais bonita assim. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.